Salve pessoal beleza, pra quem não me conhece eu sou Rafael Pontim, estou invadindo o canal Tiro Esportivo e porando o amigo Ednei para deixar um breve recado. Você que é iniciante ou praticante do tiro esportivo preste bem atenção, sempre que for transportar a sua carabina, leve-a em uma capa ou case, sempre acompanhada da nota fiscal. Essa é a nossa dica de hoje, hashtag Juntos Somos Fortes. Fala aí pessoal beleza, mais um vídeo aí hoje no canal, desafio de hoje mais uma vez tiro de costa para o alvo. O alvo de hoje é esse cano curvo, coloquei uma tampinha aqui, a intenção é o tiro passar por aqui, percorrer aqui e acertar a tampinha. Distância 10 metros de costa para o alvo. Estarei ligando a outra câmera aqui, vou posicionar essa câmera para vocês acompanharem aí o desafio. E aí A CIDADE NO BRASIL Bora lá conferir pessoal Desligar a segunda câmera aqui Tá aí turma O chumbinho entrou aqui Percorreu aqui Acertou a tampinha A tampinha caiu aqui ó A marca do disparo Tá aí ó Valeu pessoal Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL